Boa tarde, meus amigos da internet, ou boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, não sei. Aqui quem fala é o Tio Dalton, do Café com Dalton. Apresentando a vocês, a minha calopsita macho, Juju, que não se encerra, adora comer tudo, picar tudo, destruir tudo. Juju, a cadeira não pica a cadeira não, preciso dela, tá? E sua carne em mim depois que terminar o vídeo, por favor. E sua carne em mim depois que terminar o vídeo, por favor. E sua carne em mim depois que terminar o vídeo, por favor. Tonto bem, amigos. Vem com a zebra, meu Deus, vai ter gente pra casinha. Vem com a zebra, meu Deus, vai ter gente pra casinha. Vem com a zebra, meu Deus, vai ter gente pra casinha. Vem com a zebra, levada, mais carinhosa também e muito brava também. Na hora que tem que me picar, arrancar pedaço, também me pica, me arranca pedaço sem dó. Ela tem personalidade, ou melhor, ele tem personalidade. Então hoje vamos falar um pouquinho de música. Isso que vocês estão ouvindo é rock progressivo. Uma das características do rock progressivo é a riqueza de ritmos, de cadências, de arranjos, de harmonia. Eu não sou músico, não entendo nada de música, mas isso é uma coisa que a gente pode falar com um pouquinho de propriedade, com discernimento. Então esse tipo de música era muito comum na década de 70. Sumiu das rádios, sumiu do público. Agora só um nicho específico, como eu e outros amigos meus da minha mesma faixa de idade, é que curtimos esse tipo de som. Essas musiquinhas pop são muito pobres, tem um ritmo, uma cadência 3, 4, 3 batidas, 4 batidas, 3 batidas, 4 batidas. É uma coisa sem qualidade, você enjoa rápido e hoje em dia a gente está com a sociedade líquida, a sociedade que tudo é muito rápido, superficial, não tem conteúdo, não tem qualidade, é tudo descartável, é tudo volátil, é tudo de massa. E nós precisamos de mais poesia, nós precisamos de mais filosofia, nós precisamos mais de debate sobre ética, sobre cosmoética, sobre bioética. Não estou falando de moralismo religioso, eu detesto moralismo religioso, mas nós temos que fazer um debate amplo. Nós temos que debater também sobre ciência, o discernimento básico do que é ciência, porque antes da água de vento das redes sociais alcançarem esse nível de massa que nós temos hoje, hoje a gente não fazia ideia qual é o nível das populações no entendimento do que é ciência. No entendimento dos fatos, a ciência, ela demonstra, comprova, trabalha com os fatos, ela não trabalha com imaginação. A imaginação é o começo do desenvolvimento da ciência, a criatividade também, a hipótese, a tecnologia se torna teoria, se torna meia. Então, é decepcionante mesmo, nós vemos que as teorias das conspirações, os terraplanistas, esse medo de, cadê? Meu Deus do céu, já estava bicando, comendo a quina da minha caixa de som. Olha só, já tirou uma lastra aqui da minha caixinha. É um perigo, eu não posso deixar solta essa calopsita. Ela pega filho, ela pode pegar um filho de 110, ela descasca rapidinho com esse bico afiado dela e morre, ele é preocupado. Então, não fazia ideia de como as pessoas só têm fé, só têm crença, elas acreditam ou duvidam e não têm o discernimento porque é ciência. Então, é um campo minado para a disseminação de qualquer notícia falsa, de qualquer fake news, não estou falando de política, não, em qualquer área. Porque isso virou uma moda, uma coisa de mau gosto, essa coisa de inventar roato, chamavam de, em inglês, de roatices. Mas, isso está crescente e eu acho que falta educação, falta conhecimento, falta cultura nas massas. A gente tem que aprender a discernir, a entender mais essa parte. Então, falta mesmo, é poesia, poesia, literalmente poesia, não é só o sentimento poético, não é o romantismo que eu estou falando. Então, poesia, poesia em todos os sentidos, filosofia e ciência. A gente tem que aprender melhor a compreender a vida, a compreender os fatos. Eu sempre digo que quem conhece física, matemática, tem uma outra visão da vida, uma visão mais ampla. Mas, quem conhece física, matemática e tem a percepção de filosofia e da poesia, é muito mais capaz, tem uma visão de prejunto, uma compreensão mais profunda das coisas. Meu Deus, o que ele está destruindo ali? E por hoje é só, nós ficamos aqui. Música 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 Música